A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Joia Rara. A polícia estava investigando um esquema ilegal de desvio de encomendas nos correios. Veja que situação você faz o pedido, sua encomenda não chega, ou algumas pessoas ainda são surpreendidas com uma coisa que não tem nada a ver. No lugar do celular, por exemplo, tinha uma pedra. Vamos acompanhar o VT. As buscas e apreensões começaram logo cedo. A polícia investiga o caso há pelo menos um ano. A suspeita de desvio de encomendas de uma joalheria começou com denúncias dos correios. O principal suspeito dos extravios é um ex-funcionário da estatal. Esse material chegava ao centro de entregas e encomendas dos correios aqui em Aracaju. O funcionário manuseava essa encomenda, só que essa encomenda saía, mas não chegava ao destino. É bom frisar que para os correios aquela encomenda não havia saído, não havia dado a saída para chegar ao destino. Era uma manipulação do próprio funcionário que, através do seu procedimento, fazia com que se acreditasse que a encomenda ainda se encontrava nos correios. No entanto, ele levava esses encomendas e, obviamente, essas encomendas não chegavam ao seu destino. O que faz a polícia suspeitar do envolvimento de terceiros. Até onde a gente tem, até os elementos que nós temos, pelo menos nos correios, esses desvios eram feitos por ele. O que a gente tem aqui é tentar encontrar os receptadores, que é um elo muito forte, muito importante dessa cadeia que a gente está investigando. Na Polícia Federal, o suspeito passou por oitivas e confessou a autoria do crime. O investigado deve responder por peculato, crime que leva de 2 a 12 anos de reclusão. Segundo ele, ele vendia essas peças na rua de forma aleatória. A gente sabe que é muito difícil, não é crível acreditar no que ele está falando, tendo em vista que são peças com um valor bastante razoável. Os correios se manifestaram em nota. Afirmaram que colaboram com as investigações e que consideram inaceitáveis a conduta do colaborador, que foi penalizado com medidas disciplinares da estatal. Não dá nem para dizer assim que um cara desse, ah, é muita inocência dele achar que não vai cair. Acho que é burrice mesmo, deve ser burrice o cidadão aprontar uma dessa dentro de uma empresa como os correios e achar que não vai cair. E o pior, ele acaba levando essa mancha para todos os trabalhadores, porque cresce em uma desconfiança. Eu relatei aqui antes porque eu tenho um amigo que comprou um telefone, esperou chegar pelos correios e na embalagem tinha uma caixa. Essa troca aconteceu no centro de distribuição, aconteceu na saída da loja. A gente observa nessa reportagem que muitas dessas trocas, e como outras reportagens que a gente já exibiu e no país inteiro, acaba acontecendo dentro dos centros de distribuição dos correios, por pessoas como essa aí, como este cidadão que foi preso. Infelizmente.